Vem das matas Alô Rodrigo Ribas, seu vice-presidente O seu axé Ok, arô Só vou se você for na encantaria Nessa expedição de amor Nas margens Clos e os pantaneiros Comia já Mistérios A defender Além do olhar Alô cabelo, meu direito vai girar Pra capturar o desgravador Deixa o homem assustador Defensor de uma perna só Valde e flora em cantar Tem mistério nessa terra deslumbrante Por onde passa a nossa mulher Segredos fascinantes O velho do rio é sucuri e bota o pé Tem mistério nessa terra deslumbrante Por onde passa a nossa mulher Segredos fascinantes O velho do rio é sucuri e bota o pé Na fé Na fé Caminhou O nativo que reiou Olha o vinto aí Metos e lendas Formosa natureza João de Barro Constrói o seu ninho É passarinho Se já me enreza Olha o amor Olha o amor Apulho no Pantanal Apulho no Pantanal Apulho no Pantanal No Brasil Foresta magistral Entrega aos guardiões a sua proteção E no futuro Esse é o futuro que a gente chama A gente chama de Brasil Pra nossa gente respirar E o que é o que? Açaíra é preservar Vem das marcas A força que emana O seu agente O que é aru Vem que vem Só vou se você for na encantaria Nessa expedição de amor Vem das marcas A força que emana O seu agente O que é aru Só vou se você for na encantaria Nessa expedição de amor Nas margens Dos rios pantaneiros Vou viajar Mistérios Vem das marcas A desventar Vem das marcas Vem do olhar Vem da água Vem da água Que vai semear Pra capturar O desgravador No desgravo Deixe o homem assustador Defensor de uma perna só Alô meu bapa que emana Quebra tudo Vem das barcas Vem, bora Vai encantar Vem e sério Por onde passa a nossa mulher Segredos fascinantes O velho do rio é sucuri e bota o pé Tem mistério nessa terra Vem que vem, vem que vem Por onde passa a nossa mulher Segredos fascinantes O velho do rio é sucuri e bota o pé Na fé, na fé, caminhou O nativo guerreiro Metos e lendas Formosa natureza João de Barro Constrói o seu ninho É passarinho Se gera beleza Boa, boa Boa, boa Atuiu no panganal No Brasil, floresta magistral Entrega aos guardiões a sua proteção E no futuro, um ar puro Pra nossa gente respirar A saída é preservar Vem das matas A força que emana O seu axé Ok, Haru Só vou se você for na encantaria Nessa expedição de amor Vem das matas A força que emana O seu axé Ok, Haru Só vou se você for na encantaria Nessa expedição de amor Só vou se você for na encantaria Nessa expedição de amor Vem que vem o meu axé Notou A força que emana O seu axé